Agora, para você que busca algum tipo de serviço público, você vai precisar apenas do CPF. Antes tinham outras exigências, mas agora com o CPF você será atendido. Com essa nova legislação, ninguém pode ser obrigado a apresentar outros documentos, como carteira de identidade ou número do PIS, para o preenchimento de cadastros. A nova legislação também determina que o número do CPF conste em documentos como certidões de nascimento e casamento, título de eleitor, carteiras profissionais, de habilitação, de trabalho e certificados militares. As prefeituras, os governos estaduais e os serviços públicos federais têm agora 12 meses para organizarem os seus sistemas conforme a nova legislação. A gente lembra que em novembro do ano passado foi lançado um novo modelo de carteira de identidade que prevê a unificação dos cadastros em todos os estados. Na prática, o número da identidade vai deixar de existir e cada cidadão terá apenas um número de documento oficial, que é exatamente o número do CPF. Aos poucos, os estados vão começando a oferecer esse novo modelo de identidade. Obrigado.